Aí molecada, domingão, dia das mães, a nave é essa Mano, cabeça por cá, feliz dia das mães aí Pra todos, de A a Z, de zero a mil, do primeiro ao último da canaleta A nave é essa, um Audi Q7 Abraça aí, começar a fazer a nave Domingão, feliz dia das mães a todos aí Os bancão de cor Da partida, pra sender light Bicho é máquina, velho Saúde, irmão As luzes As luzes das portas, ó Que nave Nave espacial Bora trabalhar aqui, feliz dia das mães aí Pra todos nós Pra minha mãe, Luana, mãe do meu filho Fazer essa nave aqui Segue nós lá, canal de Youtube, Cristiano Faria Bora trabalhar, já conversei demais Espaça-nave americana, sete lugar Olha o teto solar Olha o teto solar Bonito demais O carro Olha os bancos elétricos Dá uma olhada, ó Olha o outro, ó Olha o outro subindo Esse bancão Tudo de puro, velho O ar-condicionado Até na Aqui, ó Na coluna Som Espaça-nave, velho Sete lugar Bom, conto de curva Teto solar Nave americana Dando o trato Tá queimando o cabelo Aí, molecada O trabalho de hoje foi isso aí, ó Limpou por dentro Lavou por fora E colocamos-se o filme Tá aí a nave Nave espacial Que é sete Turbo Ficou daquele modelo, hein Nave Carre top, velho Mais um Trabalho sucedido Graças a Deus Nossa Senhora Aparecida Topzeira Teto solar Cê tá doido, patrão Tchau, obrigado Tamanho da concessionária, velho Entregar o carro lá pro cliente Ali só tem concessionária, velho Top Coisa linda Jaguar Jaguar? Jaguar, né É, top Pedagem Quanto tá o preço Do pedágio 50 centavos Do lado direito Ali pra pagar No dinheiro Que passa 120 Quem tem o sem parar 120 por hora Pedagem Cor e cacete 70 milhas Aqui, ó 70 milhas Por hora Dá licoro Domingão Dia das mães Positivado Ó o mercado lá, ó Cozco Segue nós lá no canal de YouTube Dá uma força lá Ó um posto de gasolina Ó o tamanho América é linda, velho Cê tá louco Apaixonado pela América 70 milha a estrada Passou ali Os postos Segue nós lá Mano cabeça Fui entregar o carro lá no cliente Tô voltando Cê tá louco América é linda Bye bye Um abraço Dá uma força lá no canal de YouTube Canal de YouTube tá parada Cê tá louco Tchau